Olha a horta, neném, pimentão, couve, alho poró, alfaça, coentro, cebolinha, tomate, tem um maduro ali, muda de coqueirinho, tem milhares. Está na moda esse coqueirinho. Goyaba, uma grande madura. Deixa eu ver. Pimenta de cheiro. Eu gosto de comer no almoço. Olha o troféu, olha o troféu abacaxi. O bicho já começou a comer aqui, tem que tirar. Goiaba. O bicho é grande, a filmagem não mostra não. Laranja. De manhã muita claridade, nossa. Pimenta. Olha o bredo de Recife. Comer um bredinho da quaresma. É o que mais tem aqui, é uma praga. Pé de inhame. Inhame, olha o que eu trouxe daí. Já comi inhame. Inhame Santo Homé, Inhame da Costa. Tudo pra achar, olha. É a hortelã da folha miúda. Capim Santo. Ali é os peixes de Wanda. Aquele que enfeita nos prédios, nas empresas. Carpas vermelho. Isso aqui é o pé sabe de que? É... Ô meu Deus, eu me esqueci o nome, mas é um condimento. Depois eu te mostro. Parecido com um colorau. Açafrão. Isso aqui o povo tá comprando muito, ó. Wanda Venda é 30, um balde desse, de alecrim. Ótimo pra ansiedade, né? Olha, Atmanga. Exportação. Morango. Morango. Aqui dá muitas pedras, ó. Olha pra aí. A estrela de Davi. Ficou legal. Deu um trabalhão. Outra pimenta de cheiro. Agora arde que sai, igual a pimenta malagueta. Olha o fogão de leia. Até que tá muita claridade, né? Flor do deserto. A outra ali. Casa das tartarugas. Pé de banana. Giremão grande aí, ó. Eu meto a cabeça quase todo dia. Berigela. Tu gosta? Ficou legal. Olha o giremão. Tartarugas. Tartarugas tão dormindo. Tô escondida. Olha o giremão aqui. Jujuba. 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 A maior de todas. a água dela olha mais brego é uma praga semente estoura olha mais outro pé de goiaba o corredor é grama até o portão lá branco beleza? forte abraço mostra aí a Gilson o pessoal aí falou pede mamão lá fora não ia writer não ia tenha não ia não ia no nome car e